Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem ta falando é o Junior Gaming, seja bem vindo mais uma vez no meu canal ai, o Junior Gaming no canal Junior Gaming galera, estou fazendo mais uma gameplay de OMC 2 Simulator, galera, estou aqui no mapa, o Miliski, vou ta fazendo a linha 112, estou aqui com o mapa Polo Torino, 2014, de novo 11 que eu baixei, no momento, eu perdi o link de download dele galera, se eu tivesse o link aqui, eu deixava ai, abaixa ai, pra você baixar ai, galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal ai, ativa o sininho de notificações, clique gostei, daquele joinha, daquele likezão maroto, e comenta abaixo ai nos comentários galera, sobre o mapa, qual o mapa que eu devo fazer, e qual a linha que eu devo fazer, e qual o ônibus que eu devo fazer galera, por favor, comenta ai, e galera, não se esqueça de compartilhar meu canal, não se esqueça de divulgar meu canal com os amigos, parente, vizinho ai, por favor, da aquela força, e galera, a meta de hoje, eu quero fazer uma meta de hoje, de inscritos no meu canal, a meta que eu quero fazer hoje galera, 69 inscritos no meu canal galera, por favor, da essa forcinha, me dá essa força ai galera, me ajude por favor galera, a meta de hoje, vai ter 69 inscritos, 69 inscritos, por favor galera, beleza, e logo abaixo ai galera, vou estar deixando o link de canal de parceiros, juntamente com o canal do meu amigo, It's Santos Game, beleza, Sima Gamer, canal Amador Gamer, e o canal do meu amigo, Fábio, e DJ Wesley, beleza, tamo junto, vou, 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 vou estar adiantando o relógio aqui, Temos aí, vou sair, 11,38, vou estar adiantando aqui, Vou deixar 40, 11,37, olha lá, Eita, o Onis morreu Ai galera, o Onis ta saindo ai Vamos olhar pra lá Tô morrendo aqui, eu só tenho emberagem rápido Galera, comenta abaixo nos comentários ai se a minha mãe se abarca, se o grupo ta alto Eu to usando o programa aqui, pra gravar Eu usava o programa pra gravar aqui, eu... Era o Bandcam, só que ainda tô brigando lá, dez minutos só Eu usava o Acos também O Acos também O Acos que ta tampouro mesmo Baixo um pouco O Can aqui ó O Can, tá de graça Aqui em casa aqui galera Aqui na VT Real, hoje é sábado, jogo também É sábado, noite, zavadão Dia 20 do 10 de 2018 São exatamente agora, jogo 11 horas e 39 minutos 11 horas e 39 minutos E aí 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 Eu sou eu rádio aqui, né? Eu tenho a zada, eu tenho a zada. Tchau, tchau. 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 Ok galera, valla que eu não vi a isso Ok galera, valla que eu não vi a isso Sim Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.